Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática. E hoje nós iremos continuar com o nosso trabalho com o Revisa Goiás, que tem como objetivo revisar conteúdos de anos anteriores para que vocês reforcem e consigam continuar com este ano, né? Além de se prepararem para as provas que vêm aí. Combinado? Então vamos para a nossa aula de número 2 do Revisa Goiás. Vamos lá comigo! Só um minutinho. Aê! Agora vamos continuar. Probleminha técnico, mas vamos continuar. Pessoal, então vamos começar essa nossa aula do Revisa Goiás fazendo como se fosse um lembrete de alguns conteúdos anteriores que vocês já trabalharam, né? Então, em primeiro lugar, só gostaria de ressaltar que a gente está trabalhando com o Revisa Goiás do mês de janeiro, tá? Aqui. Então vamos relembrar. Em alguns casos, então, é possível dividir o numerador e o denominador da nossa fração por um mesmo número diferente de 0 e 1. Nesse processo, então, dizemos que houve uma simplificação dessa nossa fração. A fração assim obtida, ela é uma fração equivalente à fração dada, mas seu numerador e denominador são menores que os da primeira fração. Veja um exemplo a seguir. Então, gente, na aula passada, eu trouxe para vocês como encontrar frações equivalentes por meio das suas figuras, não é? E a gente ia comparando essas figuras, ia dividindo em partes diferentes, em quantidades diferentes, né? Para a gente encontrar frações equivalentes. Agora, a gente vai encontrar também frações equivalentes, mas por meio de outro processo, tá? Agora, por meio da simplificação. Então, o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo até chegar numa fração que seja irredutível. O que é uma fração irredutível? Que não dá mais para simplificar, ou seja, que não dá mais para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, eu trouxe para vocês um exemplo. O exemplo é da fração 24, 60 avos. Eu peguei essa fração e dividi pelo mesmo número em cima e embaixo. Eu dividi por 2 porque tanto 24 quanto 60, eles são números pares. Então, eu comecei a divisão por 2. 24 por 2 que deu 12, 60 por 2 que deu 30. Continuei a minha divisão por 2 porque eu percebi que esses números ainda são pares. Então, ainda dá para simplificar. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Certo. Continuei a minha divisão. Agora, eu continuei dividindo por 3. dividir por 3 em cima e embaixo. Por quê? Porque 6, ele divide por 2. Mais 15, ele não divide mais por 2, né? Então, eu peguei o próximo número primo, que seria o número 3, né? Eu percebi que o 3 divide tanto por 6 quanto por 15. Por isso que eu escolhi dividir por 3. 6, então, dividido por 3 é 2. 15 dividido por 3 é 5. Certinho? Cheguei, então, na minha fração irredutível. Por que ela é uma fração irredutível? Porque se vocês perceberem, o número 2, ele é um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Ou seja, ele é um número primo. E o número 5, que é o nosso denominado, ele também é um número primo. Que só divide por 1 e por ele mesmo, que é 5. Então, não dá para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Ou seja, essa é a nossa fração, então, irredutível. Vamos agora, então, partir para os exercícios sobre esse conteúdo. Ainda continuando, pensando nessas frações equivalentes, tá? Então, exercícios de número 4, que a gente fez até o 3 na aula passada, diz o seguinte. Determine frações equivalentes para cada caso a seguir, utilizando a simplificação, ou seja, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, ele quer que a gente pegue cada uma dessas nossas frações aí e simplifique. Então, vamos pegar primeiro a nossa fração da letra A, que é 15 e 21 avos. Vocês vão perceber que nem 15 e nem 21 são números pares, né? Então, não dá para começar a simplificação por 2. Então, eu vou para o próximo número. O próximo número é o número 3. 15 divide por 3 e 21 também. Então, a minha simplificação vai ser iniciada dividindo por 3. 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. Vocês vão perceber que agora o numerador e o denominador, né? São números primos, ou seja, números que só dividem por um e por ele mesmo. Então, essa já vai ser a minha fração irredutível, ou seja, uma fração que é equivalente à fração 15 e 21 avos. Vamos agora para a letra B nesse mesmo processo. A letra B, eu tenho a fração 40 e 44 avos. Essa fração 40 e 44 avos é uma fração de números pares, né? Então, eu posso iniciar a minha divisão por 2. 40 dividido por 2, 20. 44 dividido por 2, 20 e 2. 20 e 22 continuam sendo números pares. Então, dá para eu continuar a simplificação por 2. 20 dividido por 2, 10. 22 dividido por 2, 11. E essa vai ser a minha fração irredutível, porque o número 11, ele é um número também primo, que só divide por 1 e por ele mesmo. O 10 ainda divide por 2 e por 5, mas eles não têm divisores em comum. Então, essa vai ser a minha fração irredutível, ou seja, uma fração que é equivalente à fração 40 e 44 avos. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos a fração 144 e 60 avos. Vocês vão perceber que tanto no número de cima quanto no número de baixo, nós temos números pares. Então, eu inicio a minha divisão por 2. 144, então, dividido por 2 é 72. E 30 dividido por... ou... e 60 dividido por 2 é 30. Continuam sendo números pares. Então, a gente vai continuar a nossa divisão por 2, tá? Vou só separar aqui para vocês não confundirem. 72 dividido por 2 é 36. 30 dividido por 2 é 15. Agora, vocês vão perceber que no denominador nós não temos mais um número par. Então, não dá para continuar a simplificação por 2. Então, agora, eu vou simplificar por 3, que vai dar tanto pelo número de cima quanto pelo número de baixo. 36 por 3 é 12 e 15 por 3 é 5. E aí, essa é a nossa fração irredutível, porque o 5 é um número primo. Ele só vai dividir por 1 e por ele mesmo. E o 12 não divide por 5. Então, essa é a nossa fração irredutível e equivalente àquela primeira fração que a gente tinha. Só gostaria de ressaltar um detalhe. Essas frações aqui, 72 trinta avos, 36 quinze avos, elas também são frações equivalentes à nossa primeira, 144 sessenta avos, tá? Então, toda vez que você fizer uma simplificação, um passo da simplificação, você vai obter uma fração equivalente à primeira. Certo. Vamos agora para a letra D. A letra D, o número é 45 trinta avos. 45, ele é um número que não é par, né? Então, não dá para começar a minha simplificação por 2. Então, já vou para o próximo número, que é por 3. Vai dar por 3 tanto no número de cima quanto no número de baixo. Então, 45 por 3, 15. 30 por 3, 10. E aí, vocês vão ver que o número 10, ele não dá para dividir por 3. Então, não dá para a gente continuar a simplificação por 3. Assim, a gente vai para o próximo número. Próximo número, 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, essa é a nossa fração irredutível, porque tanto no número de cima quanto no número de baixo, vocês vão observar que a gente tem números primos, né? Então, não dá para continuar a simplificação. Então, vocês obteram uma fração equivalente à primeira, que é 15 décimos, e outra fração equivalente à primeira, que é 3 meios, ou 3 sobre 2. Certinho? Então, nessa número 4, a gente pode compreender, né, o como encontrar frações equivalentes por meio da simplificação de frações. A partir do momento que eu faço a minha primeira simplificação, eu tenho a minha primeira fração equivalente, e assim sucessivamente, até chegar na sua fração irredutível. Certinho? Compreenderam? Acompanharam comigo? Então, vamos continuar. Vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte, acompanha comigo. Observa as seguintes frações. Então, tem 3 frações aí para vocês, a fração 1 meio, 1 terço e 1 quarto. E aí, na letra A, pede para você determinar os 12 primeiros múltiplos de 2, de 3, de 4. A letra B, pede, entre os múltiplos que você encontrou no item anterior, quais são comuns a 2, 3 e 4. E a letra C, diz o seguinte, escreva 3 frações equivalentes, as frações do enunciado, de forma que as 3 tenham o mesmo denominador. Então, tem um passo a passo aí a ser seguido. Vamos começar com a letra A. A letra A, pede para a gente determinar os 12 primeiros múltiplos de 2, de 3 e de 4. Então, vamos escrever primeiro os múltiplos de 2. Ele está pedindo os múltiplos dos nossos denominadores, se vocês observarem. O que são múltiplos, gente? Múltiplos são números da tabuada do 2, nesse caso, porque a gente quer múltiplos de 2. Então, números da tabuada do 2, ou seja, de 2 em 2. Só que os múltiplos, gente, eles começam a partir do número 0, tá? Então, o primeiro múltiplo de qualquer número vai ser o número 0. E assim, a gente vai crescendo sucessivamente, de acordo com o que está sendo pedido. Então, se é múltiplo de 2, começa do 0 e vai contando de 2 em 2, ou seja, números da tabuada do 2. Ok? Então, vamos escrever os 12 primeiros múltiplos do 2 em primeiro lugar. O primeiro múltiplo, como eu disse para vocês, é o 0. E aí, a gente vai contando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E a gente vai parar no 22, tá? Então, aqui eu tenho os 12 primeiros múltiplos de 2. Agora, a gente vai escrever os 12 primeiros múltiplos de 3. Então, vou colocar aqui para vocês. Múltiplos de 3. Começando a partir do 0, de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Esses são os 12 primeiros múltiplos de 3. Agora, vamos para os múltiplos de 4. Mesma coisa, começa a partir do 0 e vai de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. E vai até o 44. Os 12 primeiros múltiplos foi o que foi pedido na nossa letra A. Aí, a letra B pede para a gente o quê? Vamos voltar lá. Pede que a gente analise entre os múltiplos que a gente encontrou, quais que são em comum. Ou seja, quais que são múltiplos tanto de 2, quanto de 3, quanto de 4. Então, quais que têm em comum aí? Vocês vão ver que os que têm em comum são somente o 0 que tem para todos e o número 12, que tem tanto nos múltiplos de 3, tanto nos múltiplos de 4, e vamos voltar lá no 2, e tanto nos múltiplos de 2. Então, os múltiplos em comum serão 0 e 12. Aí, a letra C faz uma outra solicitação para a gente. A letra C pede, escreva 3 frações que são equivalentes às frações do enunciado, de forma que as 3 tenham o mesmo denominador. Então, a gente encontrou que nas 3, os múltiplos que elas têm em comum é o 12, não é? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar cada uma dessas 3 frações e vai tentar transformar o denominador delas para o denominador em comum, que é o 12, né? Só que, para a gente fazer essa transformação do denominador para 12, a gente também tem que pensar no numerador. A mesma coisa que eu faço no denominador da minha fração, eu também tenho que fazer no numerador. Então, se eu for multiplicar por determinado número embaixo, eu também tenho que multiplicar por determinado número em cima. E assim, sucessivamente, tá? Então, vamos pensar. Eu vou reescrever as nossas frações, que é 1 meio, 1 terço e 1 quarto. E vamos transformar esses nossos denominadores para 12. O 2, que número que eu multiplico por 2 que dá 12? Seria 2 vezes 6. Só que a mesma coisa que eu faço embaixo, eu também faço em cima. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 6. Então, aqui, 6, 12 avos é uma fração equivalente a 1 meio. Vou fazer o mesmo passo a passo para a próxima. Quero transformar o denominador em 12. Então, vou multiplicar por 4. A mesma coisa que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Então, descobri a fração 4, 12 avos, que é uma fração equivalente a 1 terço. E agora, faço a mesma coisa com a próxima. Vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Então, 3 dozeavos é uma fração equivalente a 1 quarto. E todas elas têm o mesmo denominador. Certinho? Então, foi isso que foi solicitado nessa questão aí para vocês. Então, nessa questão, a gente conseguiu trabalhar com frações equivalentes, utilizando seus múltiplos em comum. E as frações equivalentes foram encontradas por meio da multiplicação, tá? Do mesmo número embaixo e em cima. Então, vamos agora continuar com os nossos exercícios. Vamos para o exercício de número 6, que fala o seguinte. Observe as igualdades a seguir. Então, tenho... Esse triângulozinho aqui, gente, ele se chama delta, tá? Certo. Então, eu tenho delta sobre 3, que é igual a 20 e 15 avos. Eu tenho 36 e 28 avos, que é igual a um quadradinho sobre 7, né? E eu tenho esse número aqui, que é chamado de número fi, tá, gente? Sobre 66, igual a 6, 11 avos. Para que essas igualdades representem frações equivalentes, quais devem ser os valores de cada um desses símbolos? Então, o que eu vou fazer? Vocês observaram que em todas as relações eu tenho símbolo de igualdade? O que isso significa? Significa que cada uma das frações que eu tenho aqui na minha esquerda, né? Eu tenho aqui também na minha direita. Beleza? Então, elas são frações equivalentes, né? E como a gente sabe que são frações equivalentes, a gente pode encontrar frações equivalentes de duas maneiras. Ou dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, ou multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vai analisar cada uma dessas, tá? Eu vou pegar a primeira e vou reescrever aqui só para vocês analisarem comigo. Delta sobre 3 é igual a 20, 15 avos. O 3, gente, eu vou olhar para aquele que não tem figura. Vou olhar, então, para os denominadores que não tem nenhuma figura, nem na primeira fração, nem na segunda. De 3, transformou para 15. Então, o que aconteceu de 3 para 15? Eu multipliquei por 5, porque 3 vezes 5 que é igual a 15. Então, para eu descobrir o meu delta, que está voltando aqui para cá, eu vou fazer a operação inversa. Ou seja, para eu encontrar o número que seja menor aqui, eu vou dividir pelo mesmo número que está aqui embaixo. Então, multipliquei na ida por 5. Então, na volta, eu divido por 5. Ou seja, a operação inversa. 20 dividido por 5 é 4. Então, esse nosso delta aqui é igual a 4. Vou fazer a mesma análise para a segunda fração. Segunda fração, 36, 28 avos é igual a um quadradinho aqui sobre 7. Vocês vão perceber que 28 se transformou em 7, ou seja, o número diminuiu, né? Então, se ele está diminuindo, ele está dividindo por um determinado número, que é qual? Dividido por 4, porque eu sei que 7 vezes 4 é igual a 28. Então, eu dividi por 4. Se eu dividi por 4 e está no mesmo caminho, não está mais voltando, todos estão o quê? Indo. Se todos estão indo no mesmo sentido, então eu vou também dividir aqui por 4. Ou seja, eu não vou fazer a operação inversa nesse caso. Então, eu vou fazer 36 dividido por 4, que é igual a 9. Então, meu quadradinho é 9. Agora, vamos para o outro. Vou reescrever aqui para a gente fazer a mesma análise. Do 66, se transformou em 11, ou seja, o número diminuiu. Se ele diminuiu, a gente dividiu por algum determinado número. Que número que é esse? A gente dividiu por 6, porque 66 dividido por 6 é igual a 11. E se eu fizer 11 vezes 6, eu volto no 66. E aí, eu quero descobrir, ó, agora a volta. Se eu quero descobrir a volta e a gente estava dividindo, indo, agora a gente vai multiplicar, ou seja, fazer a operação inversa. Vou multiplicar por quanto? Pelo mesmo número que a gente encontrou aqui. Eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, meu número Φ é igual a 36. Certinho? Então, o que a gente fez aqui? A gente encontrou números desconhecidos apenas fazendo a análise das frações que já eram equivalentes, já eram determinadamente equivalentes. utilizando as operações apenas de multiplicação e divisão de acordo com a ida ou com a volta das nossas operações. Certinho? Beleza. Agora, vamos para a questão de número 7. Considere as equações a seguir. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, tá? A diferença é agora que a gente tem que encontrar denominadores no lugar de encontrar numeradores, tá? Então, a gente vai seguir aquele mesmo processo que a gente fez na questão anterior. Então, na questão anterior, a gente fez... Reescreveu, né? 2Δ é igual a 10, 25 avos. Então, o que a gente fez? Olhou o que estava acontecendo de um para o outro, né? Então, a gente viu que 2 vezes 5, que é igual a 10, certo? Beleza. Então, foi na ida, né? Multiplicando. Como a gente está querendo na volta agora, então, a gente faz a operação inversa. Então, a gente divide por 5. 25 dividido por 5 é o próprio número 5. Certo? Beleza. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a próxima questão, tá? Então, eu vou reescrever ela aí para vocês para a gente poder fazer juntos. 27, 12 avos, é igual a 9 sobre quadradinho. De 27, para transformar em 9, a gente viu que o número diminuiu. Então, a gente está dividindo por algum número. A gente dividiu por quanto nesse caso, né? A gente dividiu por 3, porque 27 dividido por 3, que é 9, ou seja, 9 vezes 3, que é igual a 27. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, usando a mesma operação, porque a gente está todo mundo indo, ou seja, na mesma direção. A gente vai dividir por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4, então, o nosso quadradinho é 4. O mesmo processo a gente vai fazer aqui, tá? Então, é 65, 13, 40 e o nosso número fim. Certo. De 65 para 13, vocês vão ver que a gente está dividindo esse meu número por 5. Se vocês fizerem isso, 65 dividido por 5 é igual a 13. E como a gente está indo na mesma direção, então, a gente também vai dividir esse meu número por 5, ou seja, 40 dividido por 5, que é igual a 8. Então, esse meu número φ é 8. Certinho? Então, questão 7, mesmo processo da questão de número 6. A diferença é que a questão de número 6, a gente encontrou os números desconhecidos, que eram numeradores, e na questão de número 7, a gente encontrou os números desconhecidos, que eram denominadores, tá? Mas, mesmo processo. Vamos, então, agora para a questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte. O gerente de um restaurante fez uma pesquisa de satisfação com 200 clientes e obteve os seguintes resultados. Então, a avaliação é uma das refeições servidas. Então, tem 125, 200 avos dos clientes que estão satisfeitos com as refeições servidas, 50, 200 avos que são dos insatisfeitos, 25, 200 avos que são os que não souberam avaliar. Beleza, essa foi a pesquisa feita. Para apresentar essa pesquisa ao dono do restaurante, o gerente, então, criou um gráfico de setores a seguir, que corresponde aos mesmos resultados, porém, de forma simplificada. Gente, o nosso gráfico de setores é nada mais do que o nosso gráfico de pizza, tá? Então, ele está aí, o nosso gráfico de pizza, e ele escreveu para a gente de forma diferente. Então, tem aí. Os clientes satisfeitos, essa é a nossa parte de azul, que está representada pela letra Y. Os nossos clientes insatisfeitos são de cor laranja, que é representado pela letra X. E os que não souberam avaliar é essa nossa parte cinza aqui, que está representada por uma fração, que é um oitavo. Aí, pergunta, qual a fração que é representada por X no nosso gráfico? Então, o que a gente vai analisar? Vamos voltar, então, a parte laranja, que é X, são os clientes insatisfeitos. Vamos voltar lá e ver qual é a fração dos clientes insatisfeitos. A fração dos clientes insatisfeitos é 50, 200 avos. Então, vou reescrever ela aqui para a gente, tá? 50, 200 avos. Ele quer saber qual é a fração que representa, então, né? Mas vocês vão ver que nas alternativas eu não tenho esses 50, 200 avos. Então, o que a gente vai fazer para encontrar esses 50, 200 avos? A gente vai simplificar essa nossa fração. Vocês vão ver que tanto o numerador quanto o denominador, eles são números pares. Então, já dava para eu começar a minha simplificação, né? Dividindo esse meu número aqui por 2, tá? Se eu começar dividindo por 2, daria 25 sobre 100. Vocês veriam que não dava para continuar dividindo por 2. Então, agora a gente ia dividir por 5, porque por 3 também não dá. 25 por 5 é 5. E 100 por 5 é 20. 5 e 20 continuam dentro da nossa tabuada, né? Então, ou então, vocês poderiam fazer de maneira diferente, tá, gente? Então, vou fazer de maneira diferente, mais simplificada para vocês compreenderem melhor, ok? Então, vamos lá. Esquecem esse passo a passo aqui que a gente já aprendeu ele de forma bem detalhada e vamos fazer de maneira mais direta. Vamos pensar nos 50, 200 anos. Tanto 50 quanto 200, vocês vão perceber que dá para a gente ir dividindo por 5, porque eles são números que terminam em 0, né? Então, se eu começasse dividindo já por 5 de cara, já daria para eu fazer a minha simplificação normalmente, certo? E aí vocês veriam que daria para simplificar por 5 mais uma vez. Ou seja, por 5 uma vez, por 5 mais uma vez, eu tenho 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, daria para vocês pensarem numa divisão por 5 direta, tá? Ou seja, eu poderia dividir direto esse meu número por 25, tá? Então, é 50, 200 avos. Então, eu ia fazer 50 dividido por 25 direto e 200 dividido por 25 também direto, que daria exatamente já a nossa resposta irredutível, que seria 2 oitavos, certo? Então, eu pensei em fazer para vocês dessa forma ou vocês poderiam também fazer de outra forma, dividindo por 5 primeiro e assim sucessivamente e depois você ia dividindo por 5 mais uma vez até você chegar no mesmo resultado que daria aqui, certinho? Então, eu apresentei uma forma diferente de vocês fazerem, que é uma forma mais direta, mais prática, mas quem ainda tem dificuldade pode fazer o passo a passo da sua divisão, combinado? Então, vocês marcariam a alternativa de letra A nesse caso, certo? Compreenderam? Então, essa foi uma questão simples que também era para encontrar a fração equivalente, só que nesse caso, a gente encontrou a nossa fração equivalente não mais multiplicando, mas apenas dividindo, ou seja, apenas fazendo a simplificação das nossas frações, que é dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, certinho? Então, gente, por hoje é isso. Nós teremos mais aulas do Revisa Goiás que vão continuar aí durante a nossa semana, tá? Nós vamos continuar no Revisa Goiás do mês de janeiro e eu espero que vocês estejam gostando das aulas e por hoje é isso. Muito obrigada, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho